O meu sol se derramar em toda a sua essência Desapeando o poder da essência Para combater o poder da sua alma O nosso mais amas da minha Levar consigo todos nossos dias Vai ser um bom sinal Os palácios vão se levar Sobre conversas no temporal Os perros vão se derramar O meu irmão Os homens vão se revelar O seu pai sempre está volando O seu pai não se derramar O meu sol se derramar O meu sol se derramar O seu vai crescer O esplendor da mata vai renascer O quarto novo vai ser natural Vai ocorrer Cada grande cidade um ano vai ocorrer Vai correr No seu pai não se derramar Tá jovem na quantidade do nosso destino E vai cantar E vai cantar As32 E vai cantar Las cavernas A chuva de prata do céu vai crescer O esplendor da manga vai desaparecer E o mar de novo vai ser natural Vai fluir Cada grande cidade do ar vai morrer A chuva de prata do céu vai crescer E vai cantar a final A chuva de prata do céu vai crescer Vai desaparecer, mas isso ajuda a gravar A chuva de prata do céu vai crescer Vai desaparecer, mas isso ajuda a gravar A chuva de prata do céu vai crescer A chuva de prata do céu vai crescer Obrigado.